O fim da escala 6x1 é o assunto do momento. Você não sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Escala 6x1, você trabalha seis dias e folga um dia. Tá tramitando lá no Palácio do Planalto, lá, pra tirar esse negócio. Ótimo! Isso é ótimo, pessoal. Porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, nós conseguimos fazer as mesmas coisas ou até mais com menos horas ou menos dias de trabalho. Mano, eu apoio. Qual que é o problema? O problema são esses riquinhos, esses influencerzinhos, blogueirinhas, que nunca tramparam na vida pessoal do céu e eles querem lacrar na internet, na mídia, pra falar e eu apoio tirar esse negócio da escala 6x1, porque a gente tem que viver mais... Todo mundo vai falar que a água é molhada? É óbvio, mano, que a água é molhada. Todo mundo acha que tem que trabalhar menos. O problema é que eles nunca tramparam. Eles nunca trabalharam. Pessoal, eles nunca trabalharam. Eles nunca acordaram cedo, umas 4, 5 horas da manhã, pra enfrentar 3 conduções lotadas pra chegar no trampo. Bater ponto. Trabalhar a sua jornada de 8, 9 horas. Depois pegar mais 3 conduções pra voltar pra casa. Chegar à noite em casa. Tem gente que chega umas 9 horas da noite. Só dá tempo de comer, assistir um ratinho e dormir pra acordar no outro dia. Você não tem qualidade de vida nenhuma. Você não consegue ler um livro. Só se for no trem, no ônibus, né? Mas, tipo assim, pintar um quadro. Fazer um curso. Curtir a família. Você não tem tempo. É só trabalho, trabalho, trabalho. O que pega, pessoal, é vocês ficarem babando o ovo desses influencerzinhos, desses riquinhos aí. Pessoal, eles nunca trabalharam. Eles sempre acordaram 9, 10 horas da manhã aí. A vida já tá feita. E o povão baba o ovo desses caras. Pessoal do céu. Valoriza, pessoal. Quem veio de baixo. Quem comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. E cresceu por esforço próprio com Deus ajudando. Aí você tem que valorizar. Pessoal, não querendo me gambar, mas já me gambando. Eu trabalhei mais de 20 anos registrado com CLT. Trabalhei 44 horas por semana. Carga horária cheia. Só dava tempo depois do trabalho e eu ia estudar à noite, mano. Eu estudava à noite. Chegava em casa meia-noite. Pra comer e dormir. Fiz isso por muitos anos. Muitos anos. Essa foi a minha vida. Não tive tempo de escrever um livro. De pintar um quadro. Não tive tempo. Eu só consegui desenvolver esse meu lado artístico foi na pandemia. porque na pandemia o mundo parou e eu consegui nascer. O italianinho nasceu na pandemia. Por isso. Porém, enquanto eu estava preso. Pessoal, porque isso é um trabalho escravo, se for ver, né? Preso nessa rotina, eu não tinha tempo de fazer a minha essência aparecer. Entendeu? Porque a minha essência é arte. Mas, pessoal, esses riquinhos. Daqui a pouco o Chiquinho Scarpa vai estar falando aí na internet. Eu apoio o fim da escala 6 por... O Chiquinho Scarpa nasceu rico. Mas rico com força. Ele usa uma cueca nova todo dia. Joga fora a cueca. Pra você ter uma ideia. E nem lava. Claro que a cueca não é tão cara, né? Dá pra usar isso aí também. Mas, pessoal... Ih, meu! Tô apoiando aí e tal. Querendo lacrar em cima do povo. Aí o povo... Nossa, olha... Essa pessoa é legal mesmo e tal. Pessoal, nunca trabalhou na vida. Já nasceu com a vida feita. O italianinho e o Giovanni apoia, sim, a redução da escala... Redução nada. Eliminar a escala 6 por 1. Tinha que eliminar a 6 por 2 também. Ok? Na minha opinião, a gente podia trabalhar 3 dias por semana só. Com escala cheia. 8 horas de trabalho. Ou... 5 dias por semana, 6 horas por dia. 30 horas por semana de trabalho. Que nem acontece em alguns países da Europa. E os países estão ricos. Estão prosperando até hoje. Trabalhando menos. Você trabalha 6 horinhas. Volta pra casa. Tem tempo de você ir pro parque. Curtir a família. Fazer um curso. Jogar videogame. Viver. Porque a vida, pessoal, não é só trabalhar não, tá? Você tem que aproveitar a vida. Porque daqui a pouco, ó... Cantou pra subir, você não vai deixar nada aqui na terra. Caixão. Não tem gaveta pra você ficar levando o seu dinheiro pro céu. Então aproveita sim a vida. Curte a vida. Tem que reduzir esse negócio no meio da escala. Reduzir ou não. Eliminar esse negócio da escala 6 por 1. Porque, pessoal, a gente não é escravo do trabalho. Dinheiro é importante? Sim. Mas não seja escravo do dinheiro. E não baba ovo desses riquinhos. Que eles nunca passaram pelo que você passou. Isso que eu acho. Minha opinião. Ok? Recado dado. Falou. Bom. Pronto.